Vamos ver agora, nessa segunda partida do grupo 2, né, do dia de hoje, se vai melhorar agora o nível, porque essa rota justa, o Hats, uma rota ali, ó, bem no meio do mapa, na horizontal, então deixa ali em aberto quase todos os posicionamentos do jogo pros times poderem escolher, The Brothers vai puxando ali pra cima no observatório, enquanto a gente tem o time que vai tentar insistir, aparentemente, em cair com eles, a não ser que estenda ali pra Graveyard. Ninguém pra Vila. Mas a Elétrica também, aparentemente, não tem ninguém, muita gente caindo próximo, a Mew é uma opção, a Riverside ali também, eu particularmente não gosto muito de Riverside, mas... No mapa passado, poucos times caíram na parte central do mapa, né, eles exploraram muito essa parte da... essa parte da periferia do jogo, né, essa parte um pouco mais ali do exterior, e aí acabou deixando essa parte central do mapa, que é uma região muito importante, né, Peak, Clock Tower, Factory ali, acabaram um pouco os times explorando essas regiões. E mais uma vez, não mudaram, e aí é isso que eu estou querendo dizer, cangaceiros contra a equipe, é... da Laude, em Clock Tower, era a mesma briga da partida anterior. Vamos vendo. Olha o Ariel. Ou a Ariel, né? Imagens do Atos, então. A galera tá mais preocupada no loot, mas a gente vê um... Pelo menos me pareceu, olhando pela outra câmera, um policiamento mais interessante do Squad 7 ali. E agora a gente vai vendo aqui os crias, né, puxando junto da time da NK, alguns jogadores vão usando a tirolesa, pode ser um pouco arriscado, porque tem jogadores próximos a eles. O pessoal vai se armando ainda, né, não tá muito armado. Aquele famoso caiu e tá correndo pra buscar algum loot, né? É, aqui era a história, caiu errado. É, complicado. Ó, CS agora, tá, ele não fez um trabalho tão interessante assim naquilo. Na verdade, eles estavam estendendo até 100 tos agora. Ei, meu Deus do céu, por um segundo eu achei que o Kiko ia conseguir essa eliminação, ele já tava ralfadíssimo, miadíssimo. E só pra finalizar, Deus perdoa o amigo, Coringa não. É, meu amigo, vai começando mais uma vez melhor a equipe da Laude. Pode conseguir eliminações importantes, né? A gente teve mais jogador caindo da equipe da Cangaceiros, agora é um 2x4, Rats. Imagens do Allianz, Fael, Vini. E a Blada foi, tá ali fazendo figuração de tapete, né? Tá engatinhando já por lockdown. Inclusive, o Coringa se rilando, controla a tranquilidade do mundo. O Braddock tá sem capa, tem o policamento no high ground. Eu tenho medo dessa tirolesa aqui, você não imagina. O Ariel ali também já foi embora. Ah, tu já caiu, o Kiko já caiu, tudo bem. Vou-me embora. E é o que temos pra hoje, Felp. É, realmente, acho que sobrou apenas um jogador por ali. E já caiu o Blada também. É, acabou sendo eliminado agora. Ariel foge, não quer nem saber. Sozinho, né, o jogador. Mas... Jogo de recuperação. Mas ficou errada, né? O jogo de recuperação agora... Acho que a parte de Centosa ali, quando a gente viu o time da NK contra... Com o time das duas crias, né? Que tipo, os caíram e foram correndo foi porque não deu pra estender até Centosa na queda, né? Então você tem que acabar correndo mesmo. Mas era um time ali próximo ao outro, poderia ter uma briga a qualquer momento. E o Ariel faz uma escolha sábia pro momento que ele estava na partida, que é um x4, né? Que é de fugir e tentar ficar vivo ali o máximo de tempo possível. Mas a equipe da Cangaceiros claramente faz uma opção... Toma uma atitude errada, na minha opinião. Porque é um time forte, é um time que já jogou pra Liga passada, como a gente já mencionou. Mas acredito que o erro foi em cair no lugar onde na partida passada caiu junto com a Laude e perdeu a briga. E aí aquela famosa de... Não, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Meu amigo, não cai junto com ninguém no começo. O Hangar estava livre. Sim. E a safe agora é muito bem centralizada. A marcação já apareceu pra vocês ali. Bem tranquila até o presente momento. Chefe da BDB, essa fera que vocês estão acompanhando no presente momento. Lembrando, para todos que estão chegando agora, essa é a sexta queda da noite das oito que nós temos programados pra isso. Lembrando também pra galera, não dá mole, né, Felp? Tá rolando passe de elite, pré-venda do passe de elite. Quem comprar até amanhã garante já um item exclusivo. É bom você antecipar, então já garanta seus dimas por ali. E aí consiga o seu passe de elite, como o próprio Hades mencionou. BDB, sabe o que significa? Não. Bom de bolado. Bom de bolado. É. Pelo menos é o que o time informou pra gente, né? Meu Deus. É o bom de bolado ali na área, a equipe da BDB. E olha só, eles mesmo que agora estão brigando. Eles estão tomando bolada, pra falar a verdade agora ali, né? O Kel teve que levantar um gelo pra conseguir. Silva foi derrubado. Fael também foi derrubado nesse presente momento. Agora, complicado, tá engatinhando por ali. Chefe. Kel também acabou caindo. Ele que é o primeiro da BDB, do bom de bolado, né, Leda? Mandaram muita bala. Agora vai avançando, tentar pegar um melhor posicionamento pra continuar aí esse confronto. Kel ainda vive, saiu. Pegou com as calças arriadas ali. Meu Deus do céu. Foi pinada. Foi pinada. Tinha ali a oportunidade de garantir a eliminação. Agora vai ficando bem complicado pra ele. E é isso que acontece. Os crias conseguem ali perder rapidamente essa partida. Caem e vão pro lugar que já tinha uma equipe. A equipe da BDB tava por ali. E aí, nessa troca, a BDB leva a vantagem. E uma troca boa, Radz. Porque a equipe da BDB ganhou a troca e que saiu com quatro vivos, né? Então, interessante pra eles. E tinha time com jogador a menos, né? Sim. E novamente ali o urso natalino. Seasse. É o nome da fera. Rocha com colete capa 1. Bem debilitado ainda. De itens defensivos, né? A gente vem com o Rocha. Ele que é um cara que faz jogo duro. Mech. Tava ali também. Era Rocha. A piada foi bem ruim. Rocha Mech. E temos um Cronos aí, né? É. Tem muitos Cronos, né? Tem hoje muitos Cronos, né? Ainda depois do que o Cronos fez. São muitos titãs, né? Muitos titãs. Ok. Maravilha. Queda bem lenta, né? Pra falar a verdade, né? A galera ali realmente preocupada em lute. Agora, o confronto ali da RGO com a TB. The Brothers que ficou em segundo na queda passada. O problema é que a equipe da RGO entrou com três jogadores, né? Tem um jogador a menos. Então tá bem complicado ali pra eles. Vem fazendo essa aproximação o Bozzi juntamente com o Seat, Alecão e o bandido, né? MC Maelen não está jogando no dia de hoje. Seat foi derrubado. E aí, caiu na Mina, né? Mina Terra estava por ali. Pisou ali, então pisou um impalso. Olha a troca agora fora de posição, apanhando o bocado. Vai voltando o Rafa. De olho ainda, Bozzi. E aí, meus amigos! Bandido derrubado! Bozzi também está no chão engatinhando. Rafa vai chegar só pra garantir essa eliminação? E o Rocha pegou as duas kills de cima ou foi impressão minha? É, ele deu um tiro de M79. Ele virou, acertou o tiro de M79 ali bem colocado, né? Encaixou bem a sua mira. E é isso, né? É uma granada na sua cara. Só que tinham dois jogadores juntos, então foram dois jogadores ali pra mesma granada da M79. E agora o Ariel foi avistado. Pode ser mais uma equipe a cair, porque o cangaceiro só tem ele vivo e vai tentando fugir o máximo que ele pode. Mas o problema é que tem um aberto logo. Em sequência, ele nem acaba entrando nesse aberto. Fica na beira da casa. Vai ficar tentando correr em círculos, mas acho que vai ser avistado a qualquer momento. Temos mais um ponto, então. Ariel muito machucado. O PM também tá bem debilitado nesse momento. O Ariel já tá solo. Ele tá de carro. Se manda, vai embora, garoto. Tá lá, então. Com a placa ali, Free Fire. Ele foge pro Gaza, né? Ele pega um veículo, então ele tem essa mobilidade muito mais rápida do que o normal. E vai correr em direção ao Gaza pra ir beirando ele, né? E aí indo pra outra região totalmente diferente dessa safe. Olha o falando em safe, né? Olha o safe. Realmente a gente vê os jogadores. Mas um destaque que dá pra mencionar até o momento é BR mais uma vez bem posicionada. Time que é BR Storm que venceu a partida passada, vem bem posicionada mais uma vez. Enquanto a equipe da The Brothers comprou uma briga que era interessante, tinha uma vantagem numérica. Não sei se sabia disso, conseguiu fazer um bom cerco. Aí o Seossi tropeçou naquela mina terrestre, o que fez com que os jogadores parassem, né? Pra tomar, prestar atenção, porque o companheiro tava debilitado. E aí, logo em sequência, veio aquele tirambaço, né? Do Rocha de M7-9, garantindo essa dupla eliminação. Deixando a The Brothers, que foi agressiva no modo mais passivo agora, né? Vamos voltar. Não, foi agressiva indo pra cima. E aí agora... Foi agressiva de... Ah, ok, 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 ok. Ela começou tomando atitude de indo pra cima, perdeu dois jogadores, agora recua, né? Não quer jogar mais indo pra cima. É porque o Felp, ele é conhecido por comentários ambíguos, né? Eu sou conhecido. Qual foi os outros que você fez? Ah, o padrão aleatório. É, o padrão... Essa jogada foi realmente um padrão aleatório muito grande. Vem pra troca de novo, Rafa. Só pra não deixar eu terminar de contar a minha história, a Ciassa tá lá em cima. Foi derrubado por um lança. É, amigo. Agora ficou difícil pra ele. Com toda a tranquilidade do mundo, Rocha não perdoou e tá eliminado. Aquilo, né? O Rocha conseguindo as três kills. E as três kills de M79, né? É um queridão. The Brothers tá bem complicada e agora é exatamente o que eu disse, né? O time que foi agressivo no começo, agora só resta fugir e se manter vivo ali com apenas um integrante na sua equipe. Ariel tá por trás da equipe da BDB, né? Que vem com três jogadores, mas acho que não vai tentar aprontar nada. Vai só ficar na beirinha da safe o máximo de tempo possível, até porque ele tem um carrão. É, uma agressividade um pouco mais passiva nesse momento por aí. Olha, chefe. Kelk já foi eliminado, conta com três no squad. Ele, tipo, sinal, tem duas eliminações na Leda ou no Leda e duas no Ban. É, Kelk tá procurando o quê, né? E, enquanto isso, a gente vai prestando atenção também nessa safe. A NK vai antecipando esse posicionamento mais pra parte central, juntamente com a equipe da BBR, que vem dominando essa parte de pique, né? O Brut vai pegando um bom loot, vai indo em direção. E na direção oposta do seu time, né? Que não é uma coisa tão grave, já que o seu time já garantiu o posicionamento, né? Sim, já segura a posição. Tem a rota segura ali. RGO, que tem um integrante a menos, pode acabar sendo eliminado a qualquer momento, porque tem uma briga ali no 4x2, acredito. Nossa. Aí, que não um pouquinho, né? Não sei se a mira bugou só pra gente, se não foi. Mas milanesa ali tava atirando em algum pássaro que passou. É, milanesa e eu, juntamente com o Zizki, que na partida passada deixaram um pouco a desejar, né? Ficaram naquela casa esperando muito tempo ali, e aí nessa tanta, tanto, foi tanto tempo de espera que acabaram morrendo ali na rotação da safe. Agora a gente vê o Rocha e o Cronos tentando se manter ali vivos nesse exato momento. Dami, tá só fazendo ali o loot. Tranquilaço. 34 vivos novamente, 11 equipes. Vamos vendo. RPX. Ali na guarita. Mas conhecido como respeito. Respeito também, temos vários. Várias equipes impondo essa questão, né? Brigando ali pelos seus direitos, né? É. Muito respeito. É um jogo político essa queda, é uma queda política. Política. Tá certo. E a safe aí vai. Se fechando de novo, um pro. O pro. Ok. Sugestivo. Matadores de pressa. E a safe, na verdade, acredito que era se foi. Se foi. É. Prefiro safe. Eu também prefiro. Acho mais interessante, mais sonoro. Ai, falando dele, já tá aí na tela. Ariel tá por ali agora. Não sabe do posicionamento ainda, a safe não fez a leitura. Parece que sentiu o cheiro da escama. Não, mas entregou a paçoca, Ariel. Acabou dando um tiro, fazendo barulho pro ele desnecessariamente. Tá com uma capa muito machucada, sem colete. Ariel, é um alvo muito fácil. Você puxou uma granada para quê, Ariel? Conta pro tio. Ah, não tem muito o que fazer, né? Não tem o que brigar. É entregar a polição e morrer. Agora é dançar contra o oponente. Ó, vamos aproximando juntos. É. Ele viu. Conseguiu pegar a informação, agora já abriu atirando para o céu. Safe muito machucada. Ariel tá no chão. É, Ariel. Realmente, cangaceiros caindo na décima primeira colocação. Foi o primeiro de uma ser eliminado na partida passada. Ou o segundo, né? Que a equipe da Laude ganhou a troca lá em Clock Tower. Agora tentou fugir de Clock Tower, Ariel. Mas lá, próximo do pico, acabou sendo eliminado. Eu tô lembrando do Sebastião agora. Sebastião? Quando ele ia falar com Ariel. Ariel. O mundo humano é uma bagunça. Eu tô lembrando disso agora aqui, praticamente. Enfim. Vamos vendo porque o DBR. Seria o D-Bras... O D-Bron não. O D-Bros tá aqui embaixo, alemão. Sim, tá aqui embaixo. E pode se complicar, porque a Laude tá ali do lado. O Braddock pode ter essa visão. E pode agora acabar sendo eliminada aqui pela D-Bros, que era um dos times favoritos desse grupo. O BR, por sinal, o BR aqui aparecendo. Eles estão com a tag número 1, né? Já começou a aplicar pra cima do 12. É, o time número 12 vai fugir pelo norte. Pode acabar encontrando alguma equipe. Alecão tava sozinho. Vai tentar fugir tomando esse dano, né? Do gás. Vai usar a surpresa, né? Tá certo. Vai do jeito mais rápido, né? É claro. Pelo menos vai... Olha, não é tão rápido mais assim não, né? E agora, será? Pode ter verdade, hein? Entregou a posição, sim. Parece que fez uma boa leitura. Já recuou. Negativando pra se proteger. Mas tá indo pra cima da TBR. Vini. Encontrou. Já conseguiu pegar. Troca vai acontecendo. Vini mandando bala lá pelo outro lado. No carro. É dificílimo. Dando tá encaixando. Vini acabou caindo. Pra quem, amigo? Santiago pegou a eliminação em cima do Vini. É, realmente vai ficando bem complicado agora pra equipe da BH. É nóis. O time que ficou na terceira colocação no mapa passado, né? O próprio time da La Fúria. E agora ela troca do Braddock, hein? Conseguiram wipear completamente o time da Milanese ali. E, realmente, a equipe da Laude faz uma aproximação que deu certo dessa vez, hein? Mencionei. Difícil a gente ver um time pegando carro e conseguindo fazer uma rotação boa. Mas escolheu uma casa certa. Uma casa que não tinha ninguém. Então, ó... Fez uma boa transição ali o time da Laude. Que agora tem mais uma briga ali vindo pela frente. Porque logo em sua frente vem ali os matadores de pressa. Matadores de pressa. Agora conseguiu imprimir um daninho interessante, Coringa. Pela janela. Só tirou a cara, colocou o rostinho na sombra. Braddock. Tá com squad full por ali. Sete eliminações, inclusive, no squad do Braddock. Laude fazer um bom trabalho. Vamos vendo. Cronos. Agora Rocha. Miranda. Conseguiu pegar uma eliminação ali em cima do Henrique. Se não me falha a memória. Olha o Sefe. Sefe, tá fechando, Felp. Agora vai acontecendo isso daí, ó. Derrubado pela M79. Olha o HS. Vai ficando por aí, hein, né? Acho que são sete equipes restantes, com 21 jogadores vivos. A gente tem uma equipe da Laude bem posicionada, mas porém acabou se splitando um pouco, né? Pode acabar ficando de uma maneira um pouco mais complicada. E exatamente. Miranda acabou caindo agora. A equipe da BR. Será que vai tentar comprar uma briga? Todo mundo caindo. Agora a Sefe vai fechando. Vai ficando cada vez mais difícil. Tropeçou também na pedrinha. Tá engatinhando. Santiago vai avançando. A Sefe tá um pouco mais atrás. Sabe do poliçolamento da galera? Bota mais um lança lá pra dentro. Acabou não sendo tão eficaz. Assim todo mundo no time dele tá caindo. Santiago. Era a última esperança. Mais um squad eliminado. E quem vem forte é a equipe da Laude. A equipe da BR já foi eliminada. O time que venceu a partida da passada acaba caindo já em rádios. Então agora a gente tenta o Grêmio e Ká, BDO, juntamente com o Matador de Pressa, Respeita e Laude. O HS e uma forca. Aquilo parecia ou uma forca ou um rabo de rato. O Bradó que ele é tão nervoso, né? Tá mirando no padre e acertando a missa. Dando demais, impresso. Pra cima do Vini. Tá fazendo... Encontrou! Tava maroteado! Tentou se esconder o safe. Tava tentando jogar da maneira mais safe possível. Mas não deu certo. Acabou sendo encontrado. Tava do lado da estante ali, né? Tentando ficar vivo. Mas... É. Aquilo, né? Nem sempre tentar marotar dá certo. Quatro equipes estantes com 12 jogadores vivos. Todo mundo com quatro... Hum, não. Na verdade, não. Vamos ver no mob. Imagens do Bradó que é high ground pra ele. É muito interessante esse pôr de sobramento. Deu nove vivos agora. Coiso. Pegaram mais uma boa eliminação. Bradó que não quer perdoar ninguém. Avançou, Bradó que é obrigado a levantar o gelo na troca. Rato pela janela. Vamos ver quem leva melhor. Mito acabou sendo derrubado. Nossa! Várias cabeças ali sendo arrancadas. A doze cantando mili. É um dano incrível. Meu Deus do céu! Olha o estrago que o Coiso tá fazendo. Apenas ele vivo. Agora vem pra troca! Booyah! Booyah! É, realmente, Radis. E agora é o menino, né? Ali, usando a dancinha em conjunto, a equipe da Laude vence a partida.